Vou te contar bem direitinho De um fandango na fronteira Baneirão se dança a choque e também se dança a rancheira Os gaúchos são valentes e as sinocas são parceiras E os imutinés para no balanço da baleira Esse fandango que eu falo é na fronteira do estado Primeira instância da gerência no Rio Grande é o mais falado Que é dos pagos, missioneiro, a catedral e o grado pago Pra se dançar na fronteira o salão sempre apolgado São gaúchos caprichosos, sempre estão bem arrumados Guaiaca, bombacha larga, lenço branco colorado Vou te falar bem direitinho das sinocas, missioneiras Todo olhar esfeiticeiros, carinhosa e candongueiras Umas que são argentinas, outras que são brasileiras Quando vem clareando o dia que já termina o fandango Se ouve o ronco dos trinta e o partista do dos mango Mas não é briga e não é nada É os gaúchos pacho olhando Já te contei bem direitinho do fandango da fronteira A nerão se dança chote e escandei se dança rancheira Os gaúchos são valentes e as sinocas são faceiras E os índio tinha espora no balanço da paneira Mamá, 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 mamá E os índio desosp winções Me refújo a terra que osımıığı E as minas e escắngçoe